Que o Senhor Jesus lhe conceda um maravilhoso dia. Câmeras ocultas. Então Natan disse a Davi, este homem é você. Segundo Samuel 12, 7. A polícia de uma certa cidade resolveu fazer uma experiência na tentativa de ajudar as pessoas alcoolizadas. Ao encontrar uma pessoa bêbada caída na rua, os policiais a filmavam naquele estado deprorável. Depois a levavam para a delegacia, onde ela passava a noite dormindo até passar o porre. No dia seguinte, antes de ser liberada, ela tinha que assistir o seu próprio filme num estado de vergonha e humilhação. Dizem que o resultado foi positivo. Muitos conseguiram mudar após essa experiência. Deus usou um método parecido para que Davi caísse em si. enviou o profeta Natan, que contou a história de um homem rico, dono de muitas ovelhas, mas também cruel, a ponto de roubar e matar uma única ovelha de um homem pobre, que a tinha como um animal de estimação. Ele a roubou para preparar uma refeição com ela. Quando Davi assistiu esse filme, isto é, ouviu essa história, ficou furioso e disse que quem fez isso, o homem que fez isso merecia a morte. O profeta Natan, então, com muita coragem, enfrenta o rei e diz que este homem é você, o próprio Davi. Aquele filme era da sua vida. Ele havia tentado esconder e abafar seu adultério e assassinato. O seu caso, o seu encontro com Batseba, que resultou numa gravidez, e a morte de Urias, o marido da amante, parecia ser um crime perfeito. Urias estava morto. Batseba se tornou sua esposa. Parecia que tudo ia ficar bem, tudo camuflado, escondido, resolvido. Ninguém ia desconfiar da esperteza de Davi. Caso encerrado. Mas, Deus filmou tudo. A câmera de Deus, como se fosse um satélite no espaço, tinha gravado tudo, e o profeta Natan passou esse filme para Davi assistir. Deus, pela sua misericórdia, dá a Davi a oportunidade de reconhecer seu erro, se arrepender e pedir perdão a Deus. E, graças a Deus, foi o que Davi fez. Davi foi perdoado. Sua comunhão com Deus foi restaurada. E a alegria voltou ao seu coração. Davi compôs muitos salmos, muitas músicas, relatando a sua queda, seu sofrimento e angústia, por tentar esconder seu pecado. Mas ele também fala do seu arrependimento, da sua confissão e de sua restauração. No salmo 139, ele fala da unipotência e da uniciência de Deus. Veja como ele começa o salmo, nos primeiros versículos de 1 a 3. Davi sofreu as consequências do seu pecado, mas se arrependeu, foi perdoado e restaurado. Deus hoje nos dá oportunidade de arrependimento e perdão. Você tem alguma coisa escondida? Algum pecado camuflado? As sete chaves? Lembre-se, os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Deus vê você, não para castigá-lo, mas para te guardar e te abençoar. e ele tem prazer quando nos arrependemos dos nossos erros e pecados, pedindo perdão a ele. Deus está olhando para você agora. Ele conhece seu coração e os seus pensamentos. Vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor nos vê, o Senhor nos contempla, e o Senhor nos guarda, nos protege. mas o Senhor também tem a alegria de perdoar os nossos pecados mediante a um arrependimento sincero. Senhor, o Senhor conhece a vida de cada uma das pessoas que, neste momento, estão ouvindo esta mensagem. Senhor, perdoa os seus pecados e que haja um verdadeiro arrependimento no coração de cada um. Renova as nossas vidas, Senhor, restaura a nossa comunhão contigo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar com alguém esta mensagem. Deus te abençoe.